Fala rapaziadinha, cheguei aí pra mais um vídeo do canal, dessa vez eu trolei a Bela aí, minha namorada, como vocês podem saber aí, vocês sabem né, no Hyrule Friends, um jogo muito maneiro que tá geral jogando, gameplay foi muito divertido e vocês vão adorar mano, então olha só, se aparecer um cachorro aqui, vocês tem que deixar o like, beleza, vocês prometem? Então no 1, 2, 3 e... Olha só quem apareceu aqui, um hot dog, deixa o likezão né, deixa o likezão, tamo juntos com a gameplay aí rapaziada, ó, olha o que vai acontecer Bela, alguém vai virar a plaquinha ali ó, tá vendo? Aí vai mudar o caminho ó, a gente ia pra uma roda gigante, um parque lá pá e agora a gente vai entrar num lugar muito estranho, isso, e olha o que vai acontecer ó, tava dando radiação, não entra, o motorista não viu? Tá vendo? Bateu, muito burro Mano, quem é que entra num lugar assim, na vida real, não entra? Não tem como, aí tá, aí que ó, o cara vai falar que a gente é agora ó, ó, bem vindo, eu preciso da sua ajuda Tá vendo? Olha o que vai acontecer com os blocos aí, que vão ficar em cima da mesa ó, alguém pegou o bloco e ó, escondeu, ó, meus blocos caíram Tudo o que você precisa fazer é encontrá-los e colocá-los de volta, boa sorte Boa sorte, é isso aí Ele que deixa cair, a gente que tem que encontrar? Ah, meus blocos caíram, não sei se ele tá querendo alguma coisa, tá vendo? Tá aqui do meu lado? Vamos lá Ó, seguinte, se o bicho azul babão te vê, você corre dele, acha um lugar e aperta a letra B aí, que é pra você entrar dentro de uma caixa Ele vai entrar dentro de uma caixa, e aí, você pode andar dentro da caixa que ele não te vê E aí, quando ele sai de perto de você, você pode sair da caixa e continuar, entendeu? Nossa missão aqui é pegar 24 blocos que estão escondidos por aí A gente vai pegar os blocos e vai colocar no teatro lá, juntar lá naquela... Eu achei um bloco, eu achei um bloco Boa, só você passar em cima do bloco e pegar ele Você pegou, eu acho, era um A, letra A Letra A, peguei Tá Mas você tá aqui do meu lado agora, você não tava do meu lado Eu tava vendo por baixo da cortina Ó, tem mais um bloco aqui Como é que eu pego? É só chegar perto dele, só chegar perto dele que você pega Ó, peguei mais outro Aí depois... Tá pegando todos os blocos? Deixa eu pegar também Você quer separar? Você quer separar? Não Aqui, ó, pega aquele ali, ó Tem um bloco aqui na frente aqui, ó Pega ele ali Aqui, vem cá, aqui, ó Vou por outro caminho, vou por outro caminho Aqui, tem um bloco aqui, achei um bloco também, eu tô procurando Aí, pronto, você já tá perto do teatro, já pode entregar Eu vi alguma coisa aqui, mas eu não sei se era você, Carlos Acho que era você Ó, ó, tô ouvindo barulho de passo Quando ele vai aparecer, Bela, ele sempre faz um barulho Faz um barulhão de passos Tá, você tá... Boa Você viu onde eu coloquei meus blocos? Lá em cima da mesa? Então, é lá que você coloca seus blocos Eu tenho que pegar... Eu posso pegar mais de... Pode pegar mais de um Ó, tá vendo? Já pegamos cinco blocos Faltam... Dezenove Pra gente chegar a vinte e quatro blocos Que estranho Bom, aqui não tem bloco Algo bizarro aqui Cuidado aí, tá? Lembra, hein? Ai, ai, ai Tem um barulhão aqui, cara Cuidado, cuidado Vem pra mesa, vem pra mesa Você tá na mesa do teatro? Tem, eu tô... Ai, tem alguma coisa aqui Cheguei aí, cheguei É o babão, é o babão, é o babão É o babão, ele tá aí Ele tá aí atrás de você Ah, não Calma aí Quer ver? Eu acho que ele tá bem aqui, ó Não, mas como ele não tá te vendo Você pode sair da caixa Ah, quer... Se ele não te viu, ele não tá perto Você pode sair da caixa Se ele te ver, você corre E eu procuro um lugar pra você Entrar dentro da caixa Sem ele te ver Ele não pode ver você entrando dentro da caixa Então ele te pega Eu tô com medo de sair da caixa Vou andar na caixa Pode sair da caixa Senão você não vai conseguir pegar os blocos Ó, já pegamos nove blocos Ai, ai Tem um cara aqui, mano Ele tá meio que escondido também Ó, eu vou te falar uma coisa Tem que ter muito cuidado Porque... Essa aqui é até um pouco fácil Mas na próxima vem dois inimigos Dois ou três, se eu não me engano Não, não é dois azul babão Não, não é dois azul babão É um... É um verde Mas só que... O único bom dele é que ele é cego Então ele não corre atrás de você O nome dele é Green Ah, Green? Nossa, que criadinho Verde Isso aí Muita coisa, entendeu? Ó, peguei mais três blocos aqui Onde? Oi Você ouviu? Não Ah, ele me viu Ah, ele me viu Meu Deus Corre Corre Corre, Calorde Corre, Calorde Pronto, entrei na caixa Nossa, ele tava onde? Meu Deus Ele tava do meu ladinho Ele vê, ele vê a gente andando na caixa? Não, não vê não Quando eu ia pegar pra botar os blocos no teatro Ele apareceu Caraca, ele apareceu e veio pra cima de mim, cara Vou correr agora Vou lá no teatro colocar os blocos que eu peguei aqui Ele tá perto de mim Que eu tô ouvindo o espaço Ele tá tudo tremendo Cuidado Eu tô me deslocando a caixa Eu vou ter que dar mau voltão aqui de novo Do nada ele apareceu, me deu um maior susto Ele errou Ah, ele apareceu, que susto Ai, corre, corre Ele anda todo carcunda Ai, meu Deus Ele tá aqui também, meu Deus Ah Eu tô do bloco, eu tô do bloco Ele te viu? Meu Deus, ele tá aqui Ah, ele passou Nossa senhora Quase que ele me pega Bom, eu vi ele bem perto de mim Então a gente nota que ele tá bem perto um do outro Carlos, ele tá voltando Ele tá voltando? Isso aí, ele voltou pra ir Não é possível, será que ele me viu? Não Eu vou voltar pra cá e vou tentar entrar Mano, eu tô com muito bloco, mas eu tenho que dar Ele não quer deixar eu chegar no teatro Pra devolver os blocos Ele tá muito esperto Todo lugar que eu vou, ele me encontra E não deixa eu entrar no teatro Ó, acho que eu vou conseguir chegar no teatro agora Pra devolver os blocos Eu vigiando a porta Por onde ele entrou Mas eu não sei se ele volta Não precisa vigiar não Procura blocos não A gente não vai ganhar não Só tem eu e você E mais uma pessoa jogando O cara que tá jogando Ele tá paradão lá Tu viu ele já? Ele tá parado? Eu acho que ele se paralisou de medo, hein Tem muita pessoa que fica parada de medo aqui Ó, cuidado Eu tô ouvindo o passo aqui Oi, meu Deus Ele tá aqui Não, 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 não Corre, 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 corre Corre, 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 corre Meu Deus Quase que ele me pega, cara Eu vi ele correndo atrás de você Meu Deus Essa cena não sai da minha cabeça Falta pouco Falta só cinco blocos, Bela Calma, vamos achar Achei mais um Bom Tem um na mão do cara Ah, mentira Tem um Eu esqueci onde eu vi ele É que eu tô com medo Mas eu vou atrás dele Ó, achei outro bloco Tá, bom Já achei dois Aí, vou devolver o bloco aqui Em cima Eu tô com medo Sinceramente Muito medo É perigoso, hein Pronto Agora faltam três blocos Só três blocos Tá tranquilo Calma, eu vou subir aqui Que eu acho que pra cá Pra cima deve ter mais blocos Eu não vim aqui ainda Onde você tá? Aqui, achei mais um bloco Faltam só mais dois blocos Ai, nesse jardinzinho Que você tá falando Eu não sei o que é isso aqui, não É, vou lá devolver isso aqui A um teatro Bom, eu tô numa busca Tomara que eu não encontre ele Ó, vou devolver aqui Pronto, faltam mais dois blocos Tá, um eu sei que tá na mão do cara Se os dois... Ah, ele me viu Meu Deus Entra na caixa Pronto Olha ali Ele tá aqui no teatro Não vem pro teatro agora, não Tá Tá, eu tenho que sair dessa caixa aqui E procurar mais blocos Faltam só mais dois, cara Ele te viu Não tô entendendo nada Tua voz tá travando Ele me viu Ele vai me pegar Corre, corre Ai, meu Deus Ai Corre, corre dele Conseguiu correr? Consegui, consegui Ele correu atrás de mim E eu fiquei preso na parede Ele tá em cima de mim, cara Eu tô aqui embaixo dele É a primeira vez que eu venho aqui embaixo Tomara que tenha mais algum bloco aqui, cara Ai, eu tô com medo Nossa, se ele estiver aqui, lascou Eu não quero sair daqui mais, não Eu vou ficar aqui outra vez Tô na parede, Deus Caramba, cara Tá difícil Eu vou andar na caixa Eu vou andar na caixa Quando bater um certo tempo O jogo vai ajudar a gente aí, cara Porque dá difícil achar esse bloco Será? Então vamos, vamos Procurando Eu tô achando Olha lá, apareceu no mapa lá Os blocos Tá pra lá, ó Vou em direção a ele Certeza que o... Ai, cacilda Ó, por aqui eu não tinha vindo Eu entrei em um lugar aqui numa caixa Cheguei os dois blocos Agora eu vou em direção ao teatro Pra poder entregar os últimos blocos que faltam Tomara que ele não esteja aqui Cheguei no teatro Boa, cheguei Vou entregar aqui agora Boa Passamos pra próxima fase aqui, hein Ó, obrigado Espero que o Blue não tenha... Não consegui ler Muito rápido essa parte E agora? O que vai acontecer? E ó, ó É o verdão aí agora É o green Apareceu, hein Ué Nossa, esse é muito mais assustador Ele é muito maior, ele E ele fica... Ele fica olhando igual um capeta Na portinha, no murinho Ó Descanse um pouco Você vai precisar pra amanhã Olha, um cara tá morto Dois caras Já sobrou nós dois Já sobrou eu e você agora Que triste Ó, a próxima noite vai começar em 15 segundos A gente tem que tá preparado pra conseguir Mas procura bloco também? Vai ser... Vai ser outra coisa Não sei o que vai ser Vai ser qualquer outra coisa Que a gente vai ter que procurar A gente vai ter que... Ajudar o cara que tá pedindo ajuda, né Mas eu acho que ele que tá sabotando isso Pra tentar pegar a gente, hein Será? Eu tô achando que é isso aí, cara Mas... Ele não tem medo dos monstros? Ó Parece que o green está acordado Ih, ó Acho que ele sabe que você tá aí Não precisa se preocupar com ele Porque ele é cego Mas eu vi um olho bem grande nele E ele não pode te pegar se ele não te ver Então tá tranquilo Como ele pode te pegar se ele não te ver? Ele fez uma pergunta Ele não tem certeza Ó Eu vou te falar uma coisa O green... Eu dou oito de você Ai Aqui, ó A gente tem que pegar pacote de... 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 Eu acho que isso que a gente tá pegando É pra alimentar algum monstro Ai, meu Deus Peguei três aqui Eu tô com muito medo Vou colocar aqui Pronto Eu não achei nenhum ainda Peraí Tem dois monstros agora, né? Cuidado, agora tem dois monstros E ó Ó O verde tá aqui O verde tá aqui Corre Meu Deus Entrei O bom aquele... Não, não precisa entrar na... Na coisa não O verde não vê? Achei uma caixa O verde não vê Achei duas, na verdade Deixa eu pegar também Mas eu... Pô, você quer pegar todas Demorou demais Eu vou pegar Ó Ih, pegou Eita, que isso? Como é que tu pegou? Não é possível Eu estava na frente Tá, vou por aqui agora Vamos lá no teatro Devolver isso aqui Bora Vamos Vou descer aqui Vou descer aqui Pegar Aqui tem o quê? Ó, tô ouvindo É o babão É o babão Quando treme assim É É ele, Carlos Eu entrei na caixa Não vou nem arriscar Ó Pra onde você tá indo? Vou te falar uma coisa O verde, ele é cego Então você pode entrar dentro da caixa Mesmo se ele estiver perto, entendeu? Ele tá aqui, ele tá aqui Entra na caixa, vela Ele não me viu Ele não me viu Meu Deus Ai, agora, cara Agora pode sair da caixa Vamos lá no teatro Devolver Ele entrou dentro da Ele não tá mais te vendo Ele entrou dentro do quarto, pô Agora você pode sair Mas ele volta Ele voltar Você vai ouvir, pô Ó, peguei mais uma Peguei mais um O teatro não é que eu A gente bota aqui Food packs E aí eu coloco aqui Pronto Agora vamos procurar mais Faltam só Oito Ó, achei mais um Cuidado, hein Ai, tô com medo Ele tá muito perto Ele me viu, eu acho, Carlord Ele te viu Você não pode entrar dentro da caixa Que eu estou te vendo, não Não pode entrar na caixa Se ele não te vê Ele me vê Ele te pega Ele vê que você entrou na caixa E pega a caixa E me mata? Ele te pega e te mata Ó, peguei mais três aqui Faltam só cinco food packs Então O melhor que a gente ache aqui Tem muito tempo que eu não vejo o verde Eu não vi o verde até agora Ai, eu não era pra me ter falado isso Cadê você? Onde que você tá? Eu tô entrando nos lugares aqui Procurando Comida Ó, peguei mais duas Bom, eu tô com muito medo Eu posso tomar um sujeito a qualquer momento O verde faz barulho Onde ele estiver Ai Ai, é você Pronto Falta só mais Falta só mais dois Tá, vamos lá Eu acho que ele tá bem aqui Nesse lugar aqui Não Aqui ele não tá Aqui também não tem Não tem férreo de food não Tem, tem não A gente já meio que olhou aqui, né Eu acho que sim Ah não, é... Eu vou entrar por debaixo aqui Ah, aqui não tem nada Tem como se esconder dele por ali Sabia? Aqui Aqui, tem um lugar aqui embaixo Acho que eu não vim não Ah, embaixo aonde? Eu não sei onde você tá Ó, o verde tá aqui, ó Vem cá, vem cá Não, eu já achei comida Peraí Meu Deus, deixa eu sair daqui Senão Se o babão Me cercar aqui Eu tô lascado Ai, você que faz pinho? Não, ele tá aqui embaixo de mim, pô O verde tá aqui embaixo Aqui, entrega aqui o pacote Só falta só mais um agora, hein Ai, volta aqui, volta aqui Tô indo Vem aqui Ó, entra na caixa, entra na caixa Ele me viu, Carlos Ele não é cego Ele não é cego Mas eu tava na caixa Ele não é cego Carlos, ele não é cego Cego Ele não é cego Mô, ele é cego Ele não corre atrás de tu Mas qualquer coisa que tá no caminho dele Ele pega, entendeu? Aí você parou aí com a caixa Ele te pegou Ô, você tá me trollando? Você falou que eu queria Se eu me escondesse perto dele É, pois é Você acabou de ser trollada aqui agora Entendeu? Ah, não, cara Eu não acredito nisso Agora você vai jogar sozinho Eu vou ter que jogar sozinho aqui, cara Porque você foi trollada com sucesso Entendeu? Ai, que desespero Eu achei que ele não ia me ver Como você tá capaz? Amor, você tava merecendo Nossa senhora Tava merecendo uma trolladinha, né, vida? Eu achei que eu não tava conseguindo pegar muitos pacotes Agora tu pega sozinho Tomara que o azul babão apareça pra você Não vai aparecer nada, pô Eu sou a lenda desse joguinho aqui, ó Vou pegar o pacote Não é pra você aparece o pacote E pra mim não aparece Não, é O último pacote sempre aparece Ele tá aqui, ó Tomara que o azul babão apareça pra você Aquele aqui, ó Aqui Pega, pega ele, babão Sai do teatro, seus bois Ele te viu Ele vai te pegar Viu nada, pô? Olha como é que ele fica Olha lá, babão Ah, você me trollou Não é Caramba, eu tava jogando tão bem Eu tava divertindo Não, calma, calma que eu vou te reviver Eu não acredito nisso, cara Tava legal, né Pronto, agora vamos pra próxima fase Ele falou Eita, tem uma mãozinha aí, hein A mãozinha, olha Isso é marrom? Não, é laranja Uma mão laranja Isso é uma surpresa O laranja saiu da sua caverna Talvez ele tenha cheirado a comida Eita, meu Deus do céu Ele cheirou a comida É, então você tava certo A gente pegou a comida pra ele Ah, eu tô morta Falei Olha só Só sobrou eu agora, meu Deus Faltam 15 segundos pra noite começar E eu tô aqui, ó Enxote Como é que você O que você achou, Bela De ser trollada com o sucesso aí? Não achei nada Fiquei triste Porque eu queria ter jogado Dá uma lupa, rapaziada, do vídeo aí Você tá gravando o vídeo Ah, com certeza Tu acha que eu vou perder a oportunidade De trollar E mostrar para meus companheiros de canal? Eu também tava gravando Caso acontecesse alguma coisa muito boa Mas eu não esperava por isso Depois de consertar minha máquina Eu vou Tu viu? Ih, ó Tem mais um bicho aí, hein Porque as aberturas começaram a vazar Tomara que você seja Pego, pego, pego Agora eu tenho que achar 14 fusíveis Meu Deus Meu Deus E agora? Dois Mas eu não acho nem dois Achei dois Achei dois, viu? A sua zica não funciona contra mim Ele aqui Ai, o azul é bom Bem que ele podia te ver Vou te pegar Ele me viu, tá? Acho que eu sou um cara muito legal Olha, tem uma azul aí Vai, vou te ajudar Porque eu sou um cara muito legal Ó, que isso Já peguei um montão já Ainda bem que o jogo tá me ajudando Porque eu sou aqui sozinho Aqui, entendeu? Claro que você tá sozinho Por que será que você tá sozinho? Eu não... Nem eu sei Tu sabe porque eu tô sozinho? Porque você falou que o cara não me pegava Ele me pegou Mas isso aí faz parte Ah, uma coisa correndo Ah, meu Deus do céu Corre, 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 corre Meu Deus Que barulho é esse, Jesus? Ai, corre, corre Se esconde logo Ele é cego, Bela Você esqueceu que ele é cego? Ele não é cego não, Carlos É só eu não encostar nele É só eu não encostar nele Meu Deus Eu só não posso encostar nele Ou ficar encurralado Porque se o Azubabão tiver Perto de mim E ele tiver no outro lado Pra onde que eu vou? Porque o Azubabão Ele vê eu me escondendo na caixa E aquele cara pega Ele encosta na caixa Ele me pega Então eu não tenho o que fazer Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui Eu tenho que pegar mais cinco Cinco, cinco fusíveis Ih, o que é isso aqui? Parece que alguém esqueceu De alimentar o laranja Ih, rapaz E agora? Ele vai vir O laranja Acho que ele vai passar por aqui O laranja vai passar por esse Que barulho é esse? E ali tem um monstro ali Ali, ali Um monstro ali Debaixo do duto Eu tô vendo Ele tá tentando sair É o roxo esse? Ele é o roxo É o roxo O azul é o outro Babão, grandão E esse negócio aqui, Jesus? O cara vai passar aqui, é? Oi! Nossa, ele é um jacaré Parece uma lagartixa Parece uma lagartixa Parece uma lagartixa É isso que você merece Eu podia estar viva te ajudando Ó, o verde tá ali Eu queria estar viva Nossa, cara Não tem como você me reviver, né? Não tem nada Que triste Achei mais dois fusíveis Não, aquilo ali foi só uma trollagem, meu amor Nunca mais vou mentir pra você É sério, poxa Eu acho que ele tá em cima de você Tá aqui em cima mesmo Eu vou devolver esse fusível o mais rápido possível E pegar os próximos Porque... Aqui, achei mais um Boa Já tô com três, não é? É Boa, falta só dois agora Falta só dois Tá bem estranho Por aqui eu já passei Vou ter que ir num lugar que eu não passei ainda Pra pegar um fusível Vem, você pode esconder aí embaixo Aqui embaixo Opa Ai, você viu? Caraca, tá vindo pra cá? Ele é cego Ele se viu Mas ele escuta a passos Ai, ele é cego, não é surdo, é? Né? Meu Deus Vou vir pro lado de cá Olha, ele tá vindo pra cá, ó Tomara que não tenha nenhum outro bicho aqui, cara Esse não ferrou Tá, eu acho que o teatro é bem aqui pra cima, não é? Aqui, o fusível aqui Quase que eu passo por ele Meu Deus, e agora? Ele vai passar aí Ele vai passar aí Ah, não vai, não Na verdade, eu não sei, né? Tô escondido Cadê? Olha o barulho Olha o barulho Parece que ele tá correndo Meu Deus Vai passar por aqui, hein? Ó Tá aqui Olha aí Ele passou por esse foguinho amarelo Ele tem uma linha pra ele seguir no chão Ele segue a linha Pô, ele não voltou, então Vou botar os fusíveis aqui Vai ficar faltando apenas dois fusíveis pra mim Um Ah, é um É quatorze Tá aqui O barulho tá ali, ó Quer ver que ele tá ali? Ali, ali, ali Corre, corre Ai, me viu, ele me viu Corre Me viu Ele vai de PVA? Vai nada, pô Porque ele não me viu me escondendo Ainda bem que ele não me viu me escondendo Agora falta um lugar que eu não fui Que tava escondido um fusível lá Pra onde será que esse fusível está, cara? Se o laranja aparecer correndo atrás de você Nada Ele não consegue me pegar Porque pra ele me pegar Sabe o que tem que acontecer? Tem que aparecer aquela linha amarela no chão E se não aparecer Ele não me pega Ah, então no caso Ele só pega quando tá a linha amarela? Isso Que barulho foi esse? Meu Deus Meu Deus Ajuda, jogo Olha, eu sei de uma coisa Você quer que me pare como funciona? Quer me trollar, eu sei Não Eu sei uma coisa, é verdade Você começou a jogar hoje Como é que você sabe de uma coisa? Você não vai me trollar Se você ficar em cima desses números aí, ó Ele não te enxerra Ah, com certeza Ali, ó Tá pra lá Tá pra lá O fusível apareceu pra mim O último fusível Eu vou lá pegar E tá bem perto do De alguém que tá correndo, né Tá bem pertinho Aquele aqui Boa Vermelho Agora lascou Aqui, ó Ah, ele viu Ele te viu, Carlos Não viu, não viu Não, mas ele quase te viu Era pra ele ter te visto Não era Vou ganhar o jogo Agora Eu fui pelas costas dele Sem ele me ver Vai faltar um fusível Eu vou entregar ele agora Na caixa Aí Vamos pra próxima Finalmente E agora? O que vai acontecer? Ó Espero que tá acontecendo Isso não era pra acontecer Ih Faltou luz Agora tu se lascou Agora estou lascado O que? A máquina está bem? Muito escuro pra ver E agora? Só tem eu vivo aí, ó Eu poderia reviver a izinha Mas O jogo não me permite Por que que não permite? Você que não quer Vou ter que pegar umas lanternas Por que você Por que não permite? Por que você não quer me reviver? Sabe por que eu não quero te reviver, meu amor? Pra você não ser trollada de novo Pô É muito perigoso a noite Esse lugar aqui Agora eu não vou mais confiar em você Ó Parece que você vai ter que ligar a energia de volta Esse perro Eita Encontre uma maneira de ligar o gerador de backup Meu Deus Quem sabe Talvez eu deixe vocês saírem depois Ah, então, viu? Ele que me prendeu aqui, você viu? É Você Provavelmente vai precisar disso Então tá Vou precisar disso aqui Vou pegar isso aqui Beleza Então vamos, né? Tem que pegar Nove Eu tenho que pegar nove baterias E eu estou contra Quantos monstros são mesmo? São quatro, não são? Quatro? Não sei Você não falou comigo É o roxo O verde Não tem o amarelo? Porque lá em cima tinha umas tintas amarelas pintadas Não Acho que não tem o amarelo não É roxo Laranja Verde E azul Vou colocar essas pilhas aqui Tinha uma ideia Qual a sua ideia? Depois Vamos brincar Vamos jogar Meu Deus Ai, você se ferrou Ele é mais rápido Ele é mais rápido aqui, ó Nossa senhora Quase Olha aí onde ele ficou Meu Deus Tá maluco Eu não consigo enxergar quase nada Devolvi Faltam somente cinco agora Atrás de você Não, não Atrás não Meu Deus Peguei mais uma pilha No próximo eu faço um Brincar Eu escolho onde você entra Vamos Mas não vale Não vale Não vale trolar, não Peguei mais três Falta um Então vamos brincar de pause Por exemplo Você tá andando e tal Quando eu falar pausa Você tem que pausar E quando eu falar despausa Você pode andar Assim? Eu só não posso mandar pausar Quando ele estiver na sua frente Mas se ele estiver perto Ai, mãe Ai, os dois vão passar por aí Meu Deus Meu Deus Não viu A porta tava fechada Olha o bicho Vai passar correndo agora E eu tô sem saída aqui Se você cruzar o linha dele Ele vai saber que você tá aí Tá vindo pra cá Eu vou lá Devolver a espelha Que eu peguei Eu ouvi Faltam só duas Meu Deus Pra cá eu não vi não, né? Ah, deu um Assim de pausa Vim, vim, vim Vim, vim Vim Eles acham que eles vão me atrair Com esse Ai, 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 ai Saiu Acho que saiu O fogo Pronto Filhas, pilhas Pareçam Faltam só duas Cara Pra mim Vai Enquanto isso Eu vou vendo Suas costas O que é isso, cara? Da onde tu veio, doido? Ele te viu Ah, tá Ele entrou na porta Você viu que ele entrou na porta? Tenho certeza que ele entrou naquela porta ali Vim por aqui Cara, tá complicado pra mim achar essas baterias Nas costas Nas costas Eu acho que ele te viu Ele viu Ele viu você Ele tá me seguindo, cara Elas apareceram no mapa Bota a caixa Elas apareceram Apareceram pra lá Vou lá pegar elas Eu até agora não vi o verde, hein? Só foi você falar Que ele pode aparecer a qualquer momento Cuidado Mas estão pra lá Sim, ele tá Ele tá pra lá, porra Caraca, só eu falar, cara Não, isso aqui não funciona com ele, não Ele pode enfiar a mão aí Tomara que não Era bom que ele pegasse você Pra você ver o que é bom pra tosse E saber como as coisas funcionam Eu vou sair logo daqui Vai que ele enfia a mão ali Ah, mentira Entra ali dentro da portinha do quadriculado Cara, você tá se arriscando demais aí Ai, eu passei por ali Eu consegui passar Meu Deus Tá pra lá Meu Deus, quase que não dá Vou continuar vigiando suas costas Opa Ele tá aqui Meu Deus Pô, cara Não consigo ir ali pegar Olha o outro ali Tem três monstros junto, cara Só faltou o zumbabão vir aqui Será que ele vem? Fica falando Não, não vou ficar falando não Ele tá nas placas aí Vai fora Acho que saiu Vou voltar pra lá, pra cima Você tem que pegar as fãs? Ele te viu Ele te viu Pô, cara Tá difícil chegar lá, hein Eles não querem deixar você passar por lá Não querem deixar eu pegar Estão cercando todos os lugares, cara E agora? Eu vou conseguir chegar Tem alguém em cima de mim E é o que corre O rapidinho É o cara do esgoto Olha ele ali Do esgoto? O zumbabão tá ali Tá Será que por aqui eu consigo chegar lá? Aqui consigo Eu vou ir lá Eu acho que dá Tem uma espertaria É Aqui Tá aqui na direita Aqui Cheguei Boa, falta só mais um Tá ali Meu Deus Vai, vai Já tem uma na direita Você viu que tinha uma na direita? Meu Deus Daqui tá perigoso demais, cara Tá E se eu tivesse viva Eu teria conseguido o melhor Eu tinha ganhado Com certeza, né, meu amor Com certeza Você concorda? Ah, ele aqui Ah, ele aqui, cara Pelo amor de Deus Sai fora, doidão Vou passar por você Olha ele Ele não vem, não Se der o amarelinho Passar por aí Aí, viu? Pergou Pera, pera, pera Ele passou aqui Ai Boa, boa Isso, agora mais um pouquinho Só Aqui não, né Ele tá aqui Ele tá aqui Ele vai voltar Passou aqui Passou no negócio Aqui Tem que esperar Esse negócio lá Não já sair Porque ele tá bem aqui do lado Tenho certeza Olha, ele vai passar aqui Vai passar ele de volta Ele volta? Porque ele passou já, amor Que isso, cara? Seu doidão Olha Ele finge que não te vê Porque ele foi certinho Na sua direção Não, mas eu Virei uma caixa, pô Vem, vem, vem Babão Agora eu vou ganhar o jogo Uh Eu acho que agora finalizou, né? Consegui Botei luz aqui E agora? O que vai acontecer? Nunca cheguei nessa parte Vai vir o amarelo Ó, voltou a luz, né? Isso, voltou a luz Ó, parece que estamos De volta aos negócios É Tem coisa pra resolver ainda Será? Obrigada por ligar a energia novamente Como recompensa Vou deixar vocês irem Só tem eu Já só tem eu Mas primeiro Eu vou te dar uma festa de despedida Ah Rapaz O que que esse cara tá arrumando, hein? Certificadores de todos resgataram seus ingressos para a festa Hum Que merda Só tem você? Tá, depois da festa eu vou deixar vocês irem Eu prometo Tá muito estranho Que negócio de festa? Que negócio de festa é isso aí? Só tem você na festa Um convite só Dezoito segundos Peguei meu ingresso Botei meu ingresso no negócio E agora? E agora espera Sete segundos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tô até com um negocinho de festa ali, cara Tá Estou tão feliz que você veio Prepare-se para o delicioso bolo de despedida Hum Isso aqui não tá soando muito bem não, hein? Quando todos receberem uma fatia de bolo Eu vou abrir a saída E vocês podem ir pra casa Divirta-se lá Lá aonde? Na minha festa? Sem mim? Olha o azubabão aí Esse barulho não tem condição O que eu vou fazer? Não chute as bolas Eita Ah Eu tenho que passar aqui Sem estourar nenhuma bola Ó Tá vendo aqui, ó Não chute as bolas Porque se estourar ele acorda Eu não posso encostar nas bolas É quase uma gincana Tá Passei por aqui Acho que é tipo isso Aí eu posso comer o bolo agora? Não posso comer o bolo ainda Tá com fome? Ih Sabia Caraca O que que eu vi? Entra Tu não viu a bola descendo devagarinho no garfo? Eu vi Não tem caixa? Onde eu vou? Pega Vai por cima, amor Vai por cima aí Ele não pula Tá com medo Ai, tem uma escada Tem uma escada aqui Tem uma escada Ai, meu Deus E agora? Tá com medo? Claro Não sei o que eu tenho que fazer Tenta subir pela tubulação Ali, ó Não vai pra lá também Não faz nada Não pega a escada É, mas ele não pula Não pega a escada Ele não pula? Não Eu só consigo agachar Ih Meu Deus, cara O que que eu tenho que fazer aqui, cara? Tenta ligar alguma coisa Isso aqui dá pra mexer Alguma coisa é Ou não Sei lá Não sei o que eu tenho que fazer, não Ah, tá Eu tenho que tirar isso aqui daqui, ó Caraca Meu Deus, tá maluco Eu acho que ele é muito grande Ele não entra aqui dentro disso aqui, cara O que é isso aqui? Meu Deus Tá fechado aqui Ai 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 Ai, tá fechado Ai, eu consegui passar por baixo Eu não sabia que eu ia passar por baixo Ai Ele tá quebrando tudo Que medo Que medo Que safado, cara Ele pegou É isso, rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa o like, se inscreve, compartilha E tamo junto, hein Valeu, bebê Beijo